Algumas moradoras do aterro da Copasa estão apavoradas. Os telhados de suas casas viraram alvos de vandalismo. E sem saber o motivo, pedras são arremessadas em direção às suas casas. Pelo lado de fora da casa, logo se vê um telhado coberto de pedras. Por dentro, o resultado do prejuízo. Buracos e muitos buracos no telhado. Algumas pedras são enormes e chegam a ficar penduradas. Tudo isso está acontecendo em algumas casas localizadas no aterro do DR. Sandra, uma das moradoras afetadas, não sabe quem e por que disto. Eu estou querendo equipar, me ajudar, olha como é que está aqui de casa, tudo destruído, as crianças. A gente soa tanto para poder trabalhar, para conseguir as coisas. Para uma pessoa destruir assim, se a gente não tivesse minimizado aqui, né? A gente não tem nada, não tem nada com o vizinho aqui, nada contra o vizinho. Vai das sete horas da manhã até as oito da noite, não está em intervalo para nada. É uma atrás da outra. Fica o dia só aqui em cima da laje, em cima da casa, não consigo ver nada nem ninguém. Ela perde providências das autoridades e aproveitou para registrar o boletim de ocorrência na polícia militar. De acordo com a moradora, a grande preocupação é com as crianças. A gente não sabe mais como resolver a situação por causa das crianças. Não estou podendo deixar minhas crianças ficarem aqui em casa. O pai está levando para lá, perdendo o dia de serviço. A criança está aqui, está um perigo essas crianças aqui dentro de casa. Que nem se eles filmaram e estão vendo nem como é que está a situação aqui dentro de casa. Está insustentável aqui. Maria Farias é a mãe de Sandra e tem uma casa perto da filha. Ela também está sendo vítima. E a casa mais prejudicada está sendo a minha. Porque as mães trabalham e quem cuida das crianças sou eu. Fico no meu hospital que está um só. Mas quem cuida sou eu. Se acontece alguma coisa com essas crianças, eu não vou me perdoar. Então eu peço um apelo para quem puder me ajudar. Uma investigação. Ou quem estiver jogando, que pare, pelo amor de Deus. É uma ajuda. Eu só quero uma ajuda. Ou das autoridades. Ou de quem estiver fazendo parar. Polícia Militar registrou a ocorrência e enviou o boletim para a Polícia Civil. Que iniciará as investigações dessa situação.